Bom, muito provavelmente você conhece o estilo de arte cyberpunk, né? Muito usado aí nas criações de imagens por inteligência artificial. Ele dá uma atmosfera dramática, uma atmosfera assim meio Batman, The Dark Knight, meio Gotham City. Fica muito bom, fica bem interessante. E tem também o irmão mais famoso dele, que é o Steampunk, que é já uma sociedade baseada no vapor, né? Nas máquinas a vapor. É uma coisa bem retrofuturista. Mas nós temos várias variantes aqui do cyberpunk. Hoje nós vamos dar uma olhada em algumas aqui e outras que eu criei, porque aparentemente dá para você criar qualquer subgênero do cyberpunk que você imaginar no Mid Journey. Começando com o cyberpunk, né, cara? Um bem futurista o estilo, né? Geralmente com neon, algumas luzes brilhantes assim, num tom bem dramático. As imagens saem sempre com um resultado bem interessante. Principalmente paisagens, eu gosto muito de paisagens, cara. Fica com os neons assim nas cidades e geralmente quando você põe na floresta, em algum lugar onde não deveria ter luz de neon, o resultado sai incrível. Uma boa maneira de você adicionar um pouco de dramaticidade nas suas imagens. O steampunk, ele adiciona vários elementos retrô nas imagens. Também traz uma atmosfera bem interessante, se é isso que você estiver procurando, né? Também é bem usado. Esses dois são os mais usados no Mid Journey e também lá no Stable Diffusion e nos outros sites de inteligência artificial que existem aí. Você vê que as paisagens aqui ficam bem interessantes. Todos os elementos aqui aparentemente seriam movidos a vapor, porque é o steampunk. Depois nós temos aqui o Atom Punk, né, cara? Que é baseado nos anos 50, anos 60, bem retrofuturista. É mais ou menos a visão que o pessoal tinha nos anos 50 e 60 do futuro. Também traz vários elementos interessantes aqui, bem diferentes do steampunk e do cyberpunk. Por isso que é bom você ver essa lista aqui, porque tem várias outras coisas. Às vezes você usa muito o cyberpunk nos seus prompts lá, pra criar suas imagens. Você cria também muita coisa usando o steampunk, mas tem várias outras coisas. O universo é imenso do subgênero punk, né? Que você vê aqui que é uma coisa bem retrô, mas uma coisa bem futurista ao mesmo tempo, né, cara? Dá pra você ver que tem uns elementos futuristas misturados com uns elementos retrô. É muito legal, é que o cara tá com uma máscara de... Uma máscara não, uma roupa, né? Um hazmat suit. Aqui parece um robô, o cara, não sei. E sempre nos elementos mais retrôs. Depois temos o biopunk, que é um subgênero baseado na biotecnologia, né, cara? Então ele é... não tem tanta coisa biológica assim, né? Nas imagens, você pode ver que os caras estão com uns respiradores aqui, umas máscaras de gás. Você pode ver que essa cidadezinha que eles criaram aqui embaixo aqui, ela é bem baseada na... Tem muitos elementos biológicos, tem dois globos aqui, tem muito verde dele, né? É... vários elementos biológicos do punk, né? O que é o punk? O punk é tipo uma distopia, tipo uma subcultura rebelde. Então cada gênero é uma versão rebelde do que seria aquele gênero. Aqui nessa outra imagem biopunk, não tem muitos elementos biopunks, né? Mas... é... Fica legal. Tá parecendo o Atom Punk, mas beleza. Depois temos o Clock Punk, que seria uma sociedade baseada em relógios. Não faz o menor sentido, mas a estética também fica interessante. É basicamente o mesmo que o Steampunk, mas com relógios, né, cara? Então você pode ver que tem vários elementos de relógios em todas as imagens, vários relógios aqui nas paisagens, aqui nos landscapes, né? O relógio é um gigante aqui. Você pode ver que a pessoa aqui embaixo tá pequenininha, então é um relógio imenso isso aqui. Também um estilo bem retrofuturista, os caras tudo de cartola aqui. Quer dizer, só esse tá de cartola, esse aqui aparentemente tá de cartola. Com uns blazer, uns terno antigo, né? Mas interessante, parece aqueles relógio de mão, relógio de bolso que você comprava no AliExpress por 3 reais, uns 10 anos atrás. Depois temos o Cyber Prep. O Cyber Prep é uma variante do Cyberpunk. É o único que não tem punk no final, pelo menos na minha lista aqui. Mas ele tem um estilo mais otimista. Como o Cyberpunk é um futuro onde as máquinas dominaram o mundo, é um futuro um pouco pessimista, uma distopia. E o Cyber Prep é mais utópico, é um lugar onde a vida seria melhor pra nós humanos, né, cara? Você pode ver aqui que as cores são bem mais vivas, né? É uma cidade, um lugar bem melhor de se viver do que num lugar do Cyberpunk. Você pode ver que tem até o ano terço, no segundo aqui, tem a luz do dia aqui, né, cara? É uma sociedade parecida com o filme Eu Roubou. Me lembra muito o filme Eu Roubou, o estilo Cyber Prep. Eu pus o mesmo prompt em todos os subgêneros, né? Então o último é sempre um homem andando à distância. E esse aqui muitas vezes saiu do tema um pouco, né? Virou só um cara andando à distância e ele ignorou o Cyber Prep. Não sei porquê. Em vários outros também tem só um cara andando à distância. Mas beleza. Depois nós temos o Deco Punk, que é baseado no estilo Deco Art. Art Deco, né, que é baseado muito nos anos 20. É um estilo artístico bem retro. Não muito futurista, né? Não tem muitos elementos futuristas nas imagens. Tem mais elementos retro mesmo. Mas também interessante. A atmosfera que ele cria é bem legal. Bem mais colorida do que os outros. Bem mais clara. Bem mais viva do que os outros, né, cara? E aqui no Deco Punk, no último prompt aqui, ele criou uns quadros. Literalmente criou um quadro porque ele levou em consideração a arte Deco, né? Que seria uma arte que tem quadros. Mas ficou legal. É um estilo legal de usar também. Depois temos o Diesel Punk, né? O Deco Punk é baseado no Diesel Punk. O Diesel Punk, ele é baseado, uma sociedade baseada em elementos de Diesel, né? Em máquinas movidas a Diesel. A mina que tá com a máscara aqui, será que ela tá sendo movida a Diesel? Não, não. Lógico que não, né, cara? Tem um trem aqui no peito aqui também. Ele é bem baseado nos anos 50, né, cara? Tem um pouquinho futurístico, mas é mais retrô mesmo, né? O estilo retrô aqui é bem mais forte do que o estilo futurístico. Porque os carros aqui, ó. Tudo carro dos anos 50 pra trás, né? Mas uma atmosfera bem legal também e bem única. Você pode ver que cada um desses estilos, por mais que tenha alguma similaridade, tem sempre algo único neles que dá pra você criar algo mais específico, né, cara? E o cara andando a distância aqui tem uns... Que tem um trem voando no ar aqui, não sei, cara. Mas bastante fumaça, né? Porque Diesel polui bastante. Depois temos o Elf Punk. O Elf Punk é baseado em Elfos, né? Em Fairies. O que é Fairies em português? Fadas, né? É um estilo legal também, é um estilo bem mitológico, bem fantasioso, né? Traz uns resultados interessantes também. Dá pra você criar alguma coisa única aí, né? Aqui eu não sei muito bem o que ele criou aqui. Tem alguns elementos de idade média. Tem alguns elementos tipo do Senhor dos Anéis, lá dos Elfos, lá daquela... Daqueles lugares onde eles moravam lá, né, cara? Mas você pode ver aqui que é outro estilo que é totalmente único também. E traz alguns resultados bem interessantes, né? Tem alguns elementos aqui que são bem legais de você colocar em algum... Me lembra um pouco do Senhor dos Anéis, essas imagens, né, cara? Essa imagem aqui me lembra um pouco lá do Senhor dos Anéis. E aqui não tem nada a ver com nada. É só um cara andando a distância mesmo. Ele ignorou o Elf Punk. Elf Punk. Depois temos o Flower Punk, que é basicamente flores, né? Uma sociedade baseada em flores. E aqui ficou legal, cara. Ficou legal. Gostei muito desse aqui, né? A menina com a máscara aqui. A imagem não ficou com uma qualidade tão boa quando eu aumento ela no máximo. Mas dá pra você entender bem que é uma sociedade onde flores são a coisa mais importante. E traz uns resultados interessantes também, né? Com certeza tem seus usos. Tem vários momentos em que você pode querer uma imagem com estilo Flower Punk. Olha que imagem legal, cara. Interessante. Até agora foi o mais agradável de se viver numa sociedade que eu teria coragem de se viver. Seria o Flower Punk. Porque, né, é um lugar bonitinho, velho. Um lugar mais, né, tranquilo, cheiroso. Flores cheiram bem. Depois temos o Forest Punk, que é baseado na floresta, né? E, mano, criou aqui uns, sei lá, umas raposas aqui, velho. Mas ficou interessante. Esse último aqui eu gostei bastante, né? Ele parece um macaquinho, mas com, mano, uns chifres que são galhos de árvore e a cabeça dele é grama. Dá um estilo interessante, né? Aqui a sociedade Forest Punk é mais ou menos um cenário pós-apocalíptico, que me parece aqui. Mas onde a floresta, ela invadiu, né, os prédios, né, cara? E trouxe esse estilo único aqui do Forest Punk. Muito legal mesmo. Eu gostei do Forest Punk. Melhor do que o Flower Punk, agora o meu favorito é o Forest Punk. E no cara andando à distância, ele colocou só umas árvores aqui. Nada a ver com o Forest Punk. Depois temos o Formica Punk. Formica Punk seria mais ou menos dos anos 70, né, cara? Um estilo retrofuturista que remete muito aos anos 70. Também umas coisas interessantes, uns elementos bem legais. Ele criou bastante robô aqui. Criou dois robôs. E criou esse, seja lá o que foi isso aqui, né? Aqui a sociedade é bem, o mesmo estilo basicamente dos outros aí, do Deco Punk, né? De alguns que nós vimos aqui. Não é tão único assim, né? Os resultados não são tão únicos assim. Mas também, talvez tenha seu uso. Aqui não criou nada com nada. Depois temos o Lunar Punk, que é baseado na Lua, né, cara? E traz uma atmosfera bem interessante também por causa da luz, né? A iluminação dele é bem baseada, remete bastante à iluminação da Lua, né? Nós temos aqui... Por que que tá tão pequeno assim? Eu baixei pequeno essa imagem por algum motivo. Mas eu gostei desse aqui. Tem a Lua gigantesca lá atrás. E o pescoço dela é imenso, né? Mas beleza. Aqui a sociedade é... Mano, a iluminação do Lunar Punk é a melhor que eu vi até agora. Não é o melhor lugar de se viver, na minha opinião. Mas a iluminação é bem interessante. É tipo um pouquinho de Deco Punk com um pouquinho de Cyberpunk. Aqui vários neons aqui com a iluminação forte da Lua, né, cara? O resultado é bem legal. Um lugar interessante, né, cara? Eu fico olhando essas imagens. Eu fico com a vontade de entrar nessa imagem e morar em qualquer lugar desses, cara. Um lugar tão interessante. Imagina, velho. Viver num lugar assim, na vida real, né? E aqui é só uma Lua. Colocaram só uma Lua lá no fundo, né? O Mid Journey colocou uma Lua lá no fundo. Pra ele é Lunar Punk. Depois temos o Mid Punk, que é uma coisa mitológica, né? O personagem aqui, ele criou, mano, meio steampunk, mas bem básico, um pouquinho de cyberpunk. Mas não tem nada muito único nesses personagens dele, não, né? O Mid Punk, ele colocou qualquer coisa, aparentemente. Porque seria um estilo mais místico, né, cara? Mais folclórico, pelo que eu me lembro, né? Mas não trouxe resultados tão únicos assim pra mim, não. Ficou bem parecido com vários outros que nós já vimos aqui antes, né? E esse aqui, nada com nada. Depois temos o Nanopunk, que é baseado em nanotecnologia. Gostei desse velho aqui, velho. Esse monstro aqui. É bem futurista esse aqui. Esse aqui não é muito retrofuturista. Esse aqui é só futurista mesmo. Eu não duvido nada que daqui a algum tempo os humanos irão ficar mais ou menos assim, velho. Você vai ser um pouco humano, um pouco máquina. E isso vai ser uma coisa boa pra gente, será? Provavelmente sim, né, cara? Porque pior que tá, não fica, né? E aí a sociedade é bem futurista, né? Tem alguns elementos de cyberpunk. Mas também é uma coisa bem otimista. Não é tão pessimista quanto o cyberpunk. Um pouquinho mais otimista. E com algumas coisas bem interessantes aqui, né? Criou... Os carros é bem interessante. Um carro bem normal aqui. Mas tem uma estrela da morte voando ali em cima. E aqui também, nada com nada. Esse aqui ficou legal. O quarto aqui, o terceiro aqui. Ficou interessante. Depois temos o Now Punk, que é baseado na tecnologia atual. É uma coisa... É o punk, né? O estilo subversivo. Não sei se eu tô usando a palavra certa. Mas no formato atual. Usando a tecnologia atual. Sei lá o que essa menina tem na boca aqui, velho. E o pescoço dela é muito fino. E ela tem um trem rodando o pescoço aqui. Que vai pra cabeça dela, não sei. Ou vai pra esse óculos aqui. Mas interessante, né? Não tem nada muito futurista, né? É só uma cidade dos tempos de hoje. Num estilo mais punk. Num estilo mais... Não é subversivo. Ou é subversivo, eu queria falar. Não sei, né? Mas é interessante. É legal. O estilo Now Punk. Mas não tão legal assim. Não é um dos mais legais. Depois temos o meu preferido, que é o Ocean Punk. Que é uma sociedade baseada na água. Uma sociedade que evoluiu com os oceanos, né, cara? Basicamente um Otherworld retrofuturista, né? E, cara, ficou muito bom. Olha o personagem que ele criou aqui. Ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aqui a sociedade, ela é toda à beira da água, obviamente, né? O Ocean Punk. E aprendeu a viver na água, né? Tipo as cidades costeiras, mas literalmente... Ou então cidades construídas em cima da água, né? Talvez o planeta foi inundado e tiveram que construir as cidades acima do mar. Sei lá o que eu tô falando, velho. Olha aqui, ó. Você pode ver que não tem quase terra, né, cara? Nas imagens que ele cria. Tem um barco que fundou aqui. Mas não tem terra, tem só os prédios, né? Os prédios são a terra. A única terra que tem é a terra criada pelas pessoas. E, mano, tem um barco voando aqui em cima. Sei lá. E aqui, nada com nada. Colocou um oceano nesse aqui pra falar que é Ocean Punk. Mas Ocean Punk muito único, muito legal. O meu preferido de todos, né, cara? Depois temos o pós-Cyberpunk. Que é também um estilo mais otimista do que o Cyberpunk. É basicamente o Cyber Prep, né? É bem similar. Talvez seja até a mesma coisa e eu não vi direito. Mas é um estilo Cyberpunk mais otimista. Uma sociedade um pouquinho melhor de se viver. Você vê que a iluminação é bem melhor. Nem tanto nesses aqui, né? Não ficou tão melhor nesses aqui, não. Tá bem... Tá extremamente Cyberpunk. A imagem... Eu aumentei essa imagem aqui. Ficou bem ruinzinha a qualidade dela. Mas tudo bem, né? Você vê aqui que não tem muito otimismo quanto deveria ter, não. Pós-Cyberpunk, post-Cyberpunk, deveria ser algo mais otimista. Algo mais vivo. Mas ficou tão dramático quanto o Cyberpunk. Legal também, mas é a mesma coisa que o Cyberpunk, basicamente. Pelo menos pro Mid Journey. Depois temos o Ray Punk. Ray Punk, eu não entendi muito bem o que é. É baseado em tecnologias que não seriam possíveis na Terra. É meio que uma ficção científica bem pesada mesmo, né, cara? Mas é bem... É um pouco Cyberpunk, um pouco retrofuturístico. Mas é bem único também, né? As imagens que são criadas aqui são bem únicas, né? Ele é um estilo que dá pra usar pra criar algo extremamente único. Dizem que Star Wars, aparentemente, é Ray Punk. Eu não assisto Star Wars. Nunca assisti. Assisti um Star Wars na minha vida. Mas, é, aparentemente, né, tem uma atmosfera talvez parecida com o Star Wars. O nosso querido Ray Punk. Bem legal. Bem legal mesmo. Gostei desse aqui, velho. Esse aqui eu achei bem interessante. Parece que o cara tá andando em direção ao horizonte. Mas o horizonte é uma projeção. É só um quadro. Não é real. Depois temos o Rococopunk. Que é rococó. Que o pessoal chama, né? Que é um estilo artístico, pelo que eu sei, do século XVIII, acho. Parece que é estilo barroco, barroco, barroco. É, é um estilo de arte antigo. É, ficou bem único. Mas não sei se tem muito a ver com estilo barroco. Barroco ou barroco? Mano, ficou único, né, cara? Não tem nenhum dos outros igual esse aqui, ó. Essas imagens aqui, esse estilo aqui, ó. Não tem nenhum outro igual esse aqui. Mas eu não entendo muito bem o que é o Rococopunk. Mas traz uns resultados legais aí também, né? Gostei muito dessa imagem aqui. Que ficou única, né? Ficou, mano, diferente de tudo que eu vi até agora. Interessante. E o cara andando na distância aqui, ficou nada com nada igual os outros. Esse aqui ficou mais roxo, né? Talvez tenha uma coisa meio roxa no Rococopunk. E depois temos o Solarpunk. O Solarpunk seria o ideal para a sociedade. É uma sociedade baseada no sol, né? Que utiliza a luz do sol. Que utiliza a energia do sol para poder se movimentar, né? Para poder se alimentar a sua energia. Bem legal, muito legal mesmo. Um dos melhores também. Bem, tipo assim, sempre vai ser de dia as imagens, né? Sempre com a luz do sol. Uma sociedade dependente do sol. Que usa o sol para toda a sua fonte de energia, né, cara? Mas bem interessante. E aqui ele colocou só o sol na distância aqui, né? Mas beleza, ficou legal. Eu gostei do Solarpunk. Depois temos o Steelpunk, que é uma sociedade baseada no aço, no ferro, né, cara? E interessante, ó. Isso aqui não dá nem se eu trouxe a saber se é um robô ou se é uma pessoa usando uma roupa que tem vários acessórios que faz parecer um Android, né? Mas eu gostei dessa imagem aqui. Aqui eu achei que era um mamilo, cara. Mas graças a Deus não é. Então dá para mostrar essa imagem aqui no Google. Se bem que o YouTube pode, né, achar que é um mamilo isso aqui. O Landscape não ficou tão único assim, né? Ficou muito parecido com os outros, né? Com os estilos retrofuturistas que nós vimos no passado aqui desse vídeo. Mas ficou bom, ficou legal. Gostei, né, cara? Interessante. Mas não é tão único assim o Steelpunk. Depois temos o Stonepunk, que é um estilo baseado em rochas, né? Em pedras. Ele criou uns caras aleatórios aqui que não tem nada a ver com nada. O cara com a cerveja aqui. O cara tem três dedos e ele é cego de um olho. E ele tem só um chifre no negócio dele. E aqui as cidades, aqui o Landscape é bem criado com pedra, né, cara? Criado com várias pedras aqui. Legal, interessante. É tipo a idade da pedra, mas no tempo moderno. Ou talvez até num tempo um pouquinho futurista, né? Porque você pode ver no quarto aqui que tem um pouquinho de futurístico aqui. No estilo desses prédios. E com tudo feito de pedra, aparentemente. Aqui ele colocou esse Tiny Tonk. Por quê? Não sei. E aqui tem uns negócios de pedra aqui. Tipo um paredão de pedras aqui, de rochas grandonas aqui. Igual tem umas na China lá, parece, desse jeito. E aqui é só um cara no deserto com umas pedras, né? Stonepunk. Legal também, interessante. Único. Bem útil também pra criar artes no Mid Journey. E basicamente foram esses os principais que eu achei na internet, né? Cara, eu pensei assim, pô, será que qualquer coisa pode ser punk? Você põe uma palavra antes do punk e vira alguma coisa única? Então eu testei lá algumas coisas como o Brasil Punk, cara. E ele colocou aqui o que seria o Brasil Punk, que é uma galera vestida de uma forma bem punk, né? Fala a verdade. Ele colocou meio verde e amarelo fundo, alguns elementos verde e amarelos. Pra dizer que é Brasil, né, cara? Você pode ver que as meninas não são muito brancas, né? Então ele vê o Brasil como um lugar bem miscigenado, né? Então ele coloca, não coloca, tipo... Em alguns ele colocou uma mina loira, uma mina bem branca. Aqui ele colocou uma galera bem mais parecida com a galera do Brasil mesmo, né? Pelo menos o que seria a maioria do Brasil, que é a galera mestiço aí, né? Ficou interessante pra caramba, né? Aqui ele colocou o Brasil Punk, ele colocou, mano, parecendo as cidades do Brasil, né, cara? Você pode ver aqui que isso aqui tá igualzinho a favela, né? Tem uns elementos de favela aqui e os prédios lá no fundo, que é bem parecido com o que tem bastante no Brasil. Aqui ele colocou vários prédios, isso aqui é mais pra São Paulo e aqui uns... Um pouquinho de favela aqui também, um pouquinho de pobreza, né? Porque o Brasil tem que ter um pouquinho de pobreza. Esse outro aqui ficou um pouquinho menos legal, mas ficou interessante também. Dá pra você ver que é Brasil, né, cara? Tem os elementos do Brasil. E esse aqui também, esse aqui é São Paulo totalmente. Olha o garrafamento aqui, ó. 100% São Paulo. Aqui tem um, sei lá, um lago aqui embaixo, velho. Mano, uns prédios bem brasileiros, né? Pelo menos, não sei se os prédios do exterior são parecidos, mas no Brasil a gente vê muito prédio com essa arquitetura assim, velho. Depois eu coloquei Christmas Punk, Natal, tipo Natal Punk, cara. E ele criou um estilo mais ou menos Natal Punk. Ele criou aqui o Papai Noel, mas não é um Papai Noel comum, é um Papai Noel meio do mal, né, cara? Aqui, sei lá o que que é esse personagem aqui. Tipo Grinch. Aqui ele criou a cidade, basicamente uma cidade com Natal, né, cara? Não ficou muito Punk, não ficou muito distópico quanto os outros. Esse segundo aqui eu gostei muito, né, cara? Tem essa árvore aqui no meio da rua aqui, essa árvore de Natal grandona aqui, e os elementos de Natal ficou basicamente uma cidade no Natal, né? Ele, o estilo Punk é bem pouco nesse aqui, ficou basicamente um estilo natalino, o Christmas Punk. E o homem andando a distância virou um lugar numa neve, né, cara? Porque o Natal é neve, e aqui tem uns pinheiros aqui no fundo aqui, e aqui tem umas árvores aqui que parecem de Natal. Depois eu coloquei Graveyard Punk, porque, né, eu pensei, o que que eu coloco? Eu coloquei tipo túmulo Punk, né, tipo a morte, né? O que que seria a apresentação da morte com o estilo Punk? E colocou isso aqui, né, uma mina aqui parecendo um zumbi aqui, né, com essa pintura de black metal aqui. E aqui ele colocou uma sociedade baseada em túmulos, né, cara? Olha aqui, o prédio aqui tem quase uma cruz em cima dele, não é bem uma cruz, Mas dá pra você ver que ele queria colocar um estilo meio de túmulo nos prédios. Aqui ele tá dentro de um cemitério e a cidade ao fundo. E aqui é uma cidade bem destruída, né? Basicamente todo mundo morreu nessa sociedade Graveyard Punk. Depois eu coloquei Muslim Punk, ele colocou elementos muslins. Aqui virou o Sub-Zero, Sub-Zero não, o Scorpion, cara, basicamente. E aqui vários elementos muslins, não ficou muito Punk não, ficou mais um sociedade muslin. Ficou um pouco, né, cara? Não tá tão realista assim, mas não foi um dos meus favoritos não. Depois eu coloquei Soccer Punk, porque tá na Copa aí, né? Ele basicamente criou a galera aqui com as camisetas de times, né, cara? Mas colocou uma bolinha em cada, cada uma das imagens tem uma bolinha de futebol pra você saber que é Soccer Punk. E aqui o Soccer Punk, a cidade Soccer Punk, ele colocou basicamente um estádio, né? Qualquer cidade com estádio, então, seria uma cidade Soccer Punk pro Mid Journey. Mas também, né, um conceito que vai... o que ele ia criar? Ele criou o que qualquer pessoa imaginaria, né? Uma cidade Soccer Punk colocou estádios de futebol, né, cara? E ficou legal, ficou interessante esse aqui. O primeiro eu gostei bastante. Depois eu coloquei Space Punk, que seria uma sociedade baseada no espaço. Eu não sei se existe Space Punk. Deve até existir, porque ficou muito bom. Ficou o pessoal aqui todos com roupas de astronauta, né? E aqui um estilo bem futurista, um pouquinho Cyberpunk, mas um pouquinho Lunar Punk também. Ficou legal, ficou interessante. E por último eu coloquei o Zombie Punk e ele criou os zumbis, né, cara? No estilo zumbi total. Ficou legal, gostei do Zombie Punk e as cidades aqui totalmente abandonadas, totalmente um cenário pós-apocalíptico. Basicamente um cenário do filme Eu Sou a Lenda. Me lembrou muito Eu Sou a Lenda, essas imagens aqui. E o cara andando a distância aqui no Zombie Punk é basicamente um cara fugindo dos zumbis, né, cara? Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal aí, né, cara? E deixa um comentário aí. Se você quer saber como criar conteúdo com inteligência artificial, clica na playlist embaixo aí, que tem vários tutoriais, vários vídeos. Muito obrigado por assistir e aconteça o que acontecer, não morra. Então você vai virar um zumbi.